Chama! Chama no piseiro, vou lá que não nos pegasse ao vivo, vai! Ai, papito! Tá começando o programa que contagia Chegou Chico Eiro pra te fazer companhia Tá começando o programa que contagia Chegou Chico Eiro pra te fazer companhia Delirão toca de tudo e muda seu alô Pra todo o Brasil o Chico Eiro já chegou Delirão toca de tudo e muda seu alô Pra todo o Brasil o Chico Eiro já chegou Ai, papito! Chico Eiro chegou Comando da alegria que já estourou Ai, papito! Chico Eiro chegou Ai papito, Chico L chegou, ai papito, Chico L chegou No comando da alegria, esse já estourou Ai papito, esse é estouro, esse é estourado Tá começando pra gamar que contagia Chegou Chico L pra te fazer companhia Tá começando pra gamar que contagia Chegou Chico L pra te fazer companhia Ele toca de tudo, ele manda seu alô Pra todo o Brasil Chico L já chegou Pra todo o Brasil Chico L já chegou Ai papito, Chico L chegou Ai papito, Chico L chegou Ai papito, Chico L chegou No comando da alegria, esse já estourou Ai papito, Chico L chegou Ai papito Chico, ele chegou Ai papito Chico, ele chegou No comando da alegria, esse já estourou Ai papito Chico, ele chegou Ai papito Chico, ele chegou Ai papito Chico, ele chegou No comando da alegria, esse já estourou Ai papito Chico, ele chegou Ai papito Chico, ele chegou Ai papito Chico, ele chegou No comando da alegria, esse já estourou Vai, vai, vai minha pegada Chama, chama Chico e Hélio Raio Ai, papito! Vai, papito! Eu tô invocado Essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tu sem malícia, daquele jeitão Se bater de frente, vai ser jogão Eu tô invocado Essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tu sem malícia, daquele jeitão Se bater de frente, vai ser jogão Desutilizando, subutilizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desutilizando, subutilizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desutilizando, subutilizando Pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desutilizando, subutilizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Eu tô enrocado, essa manada do lado do gerador Ela tá jogando fácil, tu sem malícia dá aquele jeitão Se bater de frente vai se jogando Eu tô enrocado, essa manada do lado do gerador Ela tá jogando fácil, tu sem malícia dá aquele jeitão Se bater de frente vai se jogando Eu desço deslizando, soubo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Eu faço tudo te olhando Sucesso papai! Vai papito! Mais uma caistouro! Bota pra dançar! Bora, Gonzaga, um dos teclados! Esse é o piseiro romântico do forró! Ao vivo! Alôzão Itama, ele é cista! Bora comigo, bora comigo, assim vai! Sei que não tá sendo fácil superar o fim desse amor Tá bem difícil aceitar E tudo acabou! E tudo acabou! Já não rodava mais aquela química entre nós dois A gente foi se desgastando em brigas e não no amor Só restaram as lembranças dos nossos beijos E aquelas noites de amor cheio de desejos Foi lindo! Foi bom! Enquanto durou, tudo acabou! Foi lindo! Foi bom! Enquanto durou, não existiu amor Sei que não tá sendo fácil superar O fim desse amor Tá bem difícil aceitar E tudo acabou! Já não rodava mais aquela química entre nós dois A gente foi se desgastando em brigas e não no amor Só restaram as lembranças dos nossos beijos E daquelas noites de amor cheio de desejos Foi lindo! Foi lindo! Foi bom! Enquanto durou, tudo acabou! Foi lindo! Foi bom! Enquanto durou, não existiu amor Foi lindo, foi bom Enquanto durou, tudo acabou Foi lindo, foi bom Enquanto durou, não existiu amor É bom jogar dos teclados ao vivo Chama, chama no piseiro apaixonado, vai Vai papito Ora que bora, mais uma que é sucesso nosso Mais uma que é sucesso da fábrica de sucesso Gonzaga Produções Musicais, hein Mais uma que é piseira apaixonada aí, ó Vai papito, toca essa aí menino, vai Vou tomar uma atitude, posso até me arrepender Vou juntar as minhas coisas, resolvi deixar você Eu posso até viver feliz com outra e viver outra ilusão Mas não consigo aceitar te ver com outro, não O dia vai se arrepender de tudo que você me fez Jogou fora esse homem que te ama Você vai me procurar, mas eu já tenho outro alguém Que já tá preenchendo o meu coração Bora comigo, bora comigo assim, ó Oh, de uma vez Juro pra você não volto mais Oh, de uma vez Juro pra você não volto mais Nunca mais, hein Oh, de uma vez Prometo que você não procuro mais Vou tomar uma atitude, posso até me arrepender Vou juntar as minhas coisas, resolvi deixar você Eu posso até viver feliz com outra e viver outra ilusão Mas não consigo aceitar te ver com outro, não Você vai se arrepender de tudo que você me fez Jogou fora esse homem que te ama Você vai me procurar, mas eu já tenho outro alguém Que já tá preenchendo o meu coração Eu vou Oh, de uma vez Juro pra você não volto mais Oh, de uma vez Prometo que você não procuro mais Oh, de uma vez Juro pra você não volto mais Nunca mais Oh, de uma vez Prometo que você não procuro mais Cuida Chama Chama no piseiro Ora, seu Carlos Fazenda Carnal O bom forrozeiro do forró, hein Para de frescura e não vem pra casa Para de frescura e não vem pra casa Não tem nada de caraca Eu já fiquei com você Tua prima quer saber Ela quer aproveitar Então vem pra cá menina Vem fazer o que eu mandar Eu quero ver na vinha do sentando devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar E bota, bota, bota Pode penetrar E bota, bota, bota Pode penetrar E bota, bota, bota Pode penetrar Alô, zogu então, mais eletricista Bota, bota, saguzagão, vai Chama no piseiro aí Chama no piseiro Vou parar de frescura e não vem pra casa Não tem nada de caraca Eu já fiquei com você Tua prima quer saber Ela quer aproveitar Então vem pra cá menina Vem fazer o que eu mandar Eu quero ver na vinha do sentando devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar E bota, bota, bota Pode penetrar E bota, bota, bota Pode penetrar Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar E bota, bota, bota Pode penetrar E bota, bota, bota Pode penetrar Chama ele, gozagão dos teclados ao vivo Para de frescura e não vem pra casa Para de frescura e não vem pra casa Não tem nada de caraca Eu já fiquei com você Tua prima quer saber Ela quer aproveitar Então vem pra cá menina Vem fazer o que eu mandar Eu quero ver na vinha do sentando devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar E bota, bota, bota Pode penetrar E bota, bota, bota Pode penetrar Bota, 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 bota Pode penetrar Bota, bota Bota, 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 bota Agora eu bebo, porque elas têm condição No bolso não tá de cem, mas no banco tem um milhão Quem gosta de novinha, só vive vizinha Eu gosto é de coroa, porque gosto de vida boa Agora eu bebo, porque elas têm condição No bolso não tá de cem, mas no banco tem um milhão Tão me chamando de gigão Mas a coroa me chama de meu amor Tão me chamando de gigão Mas a coroa me chama de meu amor Vai, vai, vai gozarão, chama, chama no piseiro, tenta pra dançar, vai Hoje eu tô solteiro, deixei a namorada Arranjei uma coroa pra pagar uma gelada Agora eu bebo, porque elas têm condição No bolso não tá de cem, mas no banco tem um milhão Quem gosta de novinha, só vive vizinha Eu gosto é de coroa, porque gosto de vida boa Agora eu bebo, porque elas têm condição No bolso não tá de cem, mas no banco tem um milhão Tão me chamando de gigão Mas a coroa me chama de meu amor Tão me chamando de gigão Mas a coroa me chama de meu amor Tão me chamando de gigão Mas a coroa me chama de meu amor Tão me chamando de gigão Mas a coroa me chama de meu amor Tão me chamando de gigão Mas a coroa me chama de meu amor Tão me chamando de gigão Mas a coroa me chama de meu amor Eita que é forró, eita que é sucesso, eita que é piseiro Bota pra dançar, menino Eita que é a coroa me chama de gigão Mas a coroa me chama de gigão Os morrozeiro agora Não dança mais, dança pra frente e pra trás não balançado do papai Joga os peito e pra trás não balançado da sofona Novinha pede mais Joga os peito e pra frente Joga os peito e pra trás não balançado da sofona Novinha pede mais Joga os peito e pra trás não balançado da sofona Joga os peitos e pra trás não balançado da sofona Joga os peitos e pra trás não balançado da sofona Vai, vai na pegada Bota pra dançar Pega o zagão, Alvinha vai, vai, vai Alô Fátima cozinheira Encomenda as refeições e bolos Encandezinho ao lado esquerdo do posto de saúde Os morrozeiro agora Não dança mais, dança pra frente e pra trás não balançado do papai Os morrozeiro agora Não dança mais, dança pra frente e pra trás não balançado do papai Joga os peitos e pra trás não balançado da sofona Novinha pede mais Joga os peitos e pra frente Joga os peitos e pra trás não balançado da sofona Novinha pede mais É os peitos que balançam, balançam, balançam É os peitos que 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 balançam Você pensa que ganhou Você não sabe o que perdeu Perdeu meu grande amor Você pensa que ganhou Você não sabe o que perdeu Perdeu meu grande amor Se a saudade não doesse assim Nem tampouco fosse a solidão Se eu pudesse agostar só de mim Te expulsava do meu coração Se a saudade não doesse assim Nem tampouco fosse a solidão Se eu pudesse agostar só de mim Te expulsava do meu coração Se pudesse Se pudesse não sei como foi Eu não soube Me dá meu valor Você pensa que ganhou Você pensa que ganhou Você não sabe o que perdeu Perdeu meu grande amor Você pensa que ganhou Você pensa que ganhou Você não sabe o que perdeu Perdeu meu grande amor Você pensa que ganhou Você não sabe o que perdeu Perdeu meu grande amor Bora! O zagal dos teclados ao vivo Bota pra dançar, menino! Alô, Zão Benedito! Bora, Benedito! Seu Carlos da Fazenda Carnaúba O forrozeiro do forró! É mais sucesso aí Bota pra dançar, goza O zagal dos teclados Chama no piseiro, vai! Vamos comigo, bora! Você anda falando por aí E vai me deixar Que não quer saber E vai encontrar Alguém pra me esquecer Ha, ha, ha Eu tô pagando pra ver Tá difícil de encontrar Um cara como eu Que te sabe amar Que na hora H Te enche de prazer Ha, ha, ha Eu tô pagando pra ver Você anda falando por aí Que vai me deixar Que não quer nem saber Que vai encontrar Alguém pra me esquecer Ha, ha, ha Eu tô pagando pra ver Tá difícil de encontrar Um cara como eu Que te sabe amar Que na hora H Te enche de prazer Ha, ha, ha Eu tô pagando pra ver E vê se para de conversa De besteira Nosso amor Não vai doideira E vamos fazer Vê se para com essa ciumeira, você não vai encontrar um cara como eu Vê se para com essa ciumeira, se você não parar, você já me perdeu Vê se para com essa brincadeira, você não vai encontrar um cara como eu Vê se para com essa brincadeira, se você não parar, você já me perdeu Bora! Para seu Carlos do Forrozê, para a carnauba, vai! Ai, papito! Mais uma castor, mais uma gozagão dos teclados e forrozão, bora! Você anda falando por aí, que vai me deixar, que não quer nem saber Que vai encontrar alguém pra me esquecer, haha, eu tô pagando pra ver É difícil de encontrar um cara como eu, que te sabe amar E na hora H, que enche de prazer, haha, eu tô pagando pra ver Você anda falando por aí, que vai me deixar, que não quer nem saber Que vai encontrar alguém pra me esquecer, haha, eu tô pagando pra ver Tá difícil de encontrar um cara como eu, que te sabe amar E na hora H, que enche de prazer, haha, eu tô pagando pra ver Vê se para de conversa de besteira, nosso amor não é doideira E vamos fazer nhanhanhão, meu amor Vê se para de conversa de besteira, nosso amor não é doideira E vamos fazer nhanhanhão, meu amor Vê se para de conversa de besteira, nosso amor não é doideira Você já me perdeu Vê se para com essa ciumeira, você não vai encontrar um cara como eu Vê se para com essa ciumeira, se você não parar, você já me perdeu Olha, Gonzaga, eu vou tocar, menino, vai Olha o piseiro, olha o piseiro, chama Mais uma que é sucesso, Dede Gouveia